Olá, eu sou a Ana D'Arezzo, sou engenheira química especializada em cosmetologia, e neste vídeo vamos falar sobre a Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos, o Ink Name, que são aqueles nomes que vemos no verso dos rótulos, e porque é tão importante em produtos cosméticos. Mas antes de começar este vídeo, eu quero te convidar para entrar no nosso grupo do Whatsapp, onde eu posto dicas de produção de cosméticos todos os dias. Eu vou deixar o link abaixo na descrição deste vídeo, ok? A grande maioria das substâncias utilizadas pelas indústrias em geral, elas são definidas e identificadas de acordo com o sistema de nomeação da União Internacional de Química Pura e Aplicada, a UPAC, que leva em conta a estrutura química do componente. Mas na indústria cosmética é diferente. As matérias-primas utilizadas em cosméticos utilizam um sistema internacional de codificação bem específico e padronizado. Nessa forma, todo ingrediente cosmético tem como se fosse um RG, ou Documento Oficial de Identidade, que nos permite identificar esse ingrediente praticamente em qualquer lugar do mundo, que é o Ink Name ou o Wincy Name. O Ink é a abreviação de International Nomenclature of Cosmetics Ingredients, ou em português, Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos, que é um sistema reconhecido e adotado mundialmente, que padroniza os nomes dos ingredientes utilizados em produtos cosméticos para informar de forma clara e precisa os ingredientes que foram utilizados na fabricação dos cosméticos, e que devem, obrigatoriamente, ser descritos na embalagem dos mesmos. Então, resumidamente, o Ink Name é um sistema de nomenclatura internacional padronizada, reconhecida e adotada mundialmente, para designar ingredientes cosméticos e facilitar a identificação de qualquer ingrediente de forma clara, precisa e imediata em qualquer país no mundo. E como surgiu essa nomenclatura? Provavelmente, o primeiro pensamento que vem à cabeça é que é meramente a utilização de termos em inglês, diferentes, mas não é bem assim. Antes da implementação do Ink Name, os ingredientes em produtos cosméticos eram frequentemente rotulados com nomes variados, e muitas vezes complexos. Em química, uma mesma molécula pode ter diferentes nomes, então o fabricante de cosméticos poderia usar o nome químico que preferisse, ou o nome comercial, que varia de fornecedor para fornecedor. E isso dificultava a compreensão e a comparação de produtos por parte dos consumidores e órgãos reguladores. Com o aumento das importações e exportações de produtos cosméticos, a falta de uniformidade na rotulagem de ingredientes tornou-se um obstáculo para a expansão da indústria cosmética em mercados internacionais. Então, para enfrentar essas questões, a indústria cosmética, órgãos reguladores e os fabricantes de produtos cosméticos de vários países começaram a buscar maneiras de padronizar nomenclatura de ingredientes. O objetivo era estabelecer um conjunto de regras e diretrizes que permitisse a uniformidade e a compreensão em todo o mundo. Até que em 1973, nos Estados Unidos, a Associação de Cosméticos, Higiene Pessoal e Fragrâncias, a CTFA, desempenhou um papel fundamental na criação do sistema InkName. Esse sistema baseia-se em convenções linguísticas, que tornam os nomes dos ingredientes mais acessíveis e compreensíveis para todas as partes interessadas, até mesmo para aqueles que não possuem conhecimento técnico. Dessa forma, o InkName foi projetado para ser neutro em relação ao idioma, o que significa que os nomes dos ingredientes são consistentes independentemente do país em que o produto é fabricado ou vendido, promovendo assim a transparência e a clareza na indústria de produtos de beleza e cuidados pessoais. Por exemplo, dentre as regras instituídas para definir os ingredientes de um produto cosmético, ficou estabelecido que extratos vegetais e produtos naturais são referidos pelos nomes latinos da planta. Por exemplo, o óleo de coco é conhecido como cocos no cifera oil. Já moléculas, substâncias sintéticas e nomes comuns são fornecidos em inglês. Por exemplo, o EDTA de sódico, ele refere-se ao de sódium EDTA e a amida-90 é escrito como coca-miditea. Em 2007, a Associação de Cosméticos, Higiene Pessoal e Fragrâncias tornou-se o Conselho de Produtos de Cuidado Pessoal. E essa associação ainda supervisiona e publica a Nomenclatura Internacional de Produtos Cosméticos, que é desenvolvida pelo Comitê Internacional de Nomenclatura e publica no Dicionário e Manual Internacional de Ingredientes Cosméticos, disponível em versão impressa e online. E desde a sua criação, o sistema Inkineme foi adotado pelo setor cosmético de muitos países e regiões ao redor do mundo, como meio padrão de rotular ingredientes em produtos de beleza e cuidados pessoais, ajudando aí a promover a harmonização da rotulagem em nível global. E em 2023, ano que este vídeo foi gravado, o Inkineme comemora seu aniversário de 50 anos. Este marco reconhece a longa história de esforços na criação de uma nomenclatura padronizada para ingredientes cosméticos, tornando-se uma fonte confiável e que a ajuda a garantir segurança, transparência e integridade científica na indústria de cosméticos e produtos de cuidados pessoais. Está gostando do vídeo? Se estiver gostando, não deixe entrar no nosso grupo do WhatsApp onde eu posto dicas de produção de cosméticos todos os dias. O link está abaixo na descrição deste vídeo, ok? Então vamos continuar. Mas por que é tão importante utilizar o Inkineme em produtos cosméticos? A nomenclatura de ingredientes cosméticos é muito mais do que apenas dar nome aos componentes de um produto. Ela envolve a padronização e orientação desses nomes para garantir a consistência e a transparência em toda a indústria de cosméticos. E esse sistema de padronização é tão importante por várias razões, olha só. Por exemplo, para órgãos reguladores e de segurança, a nomenclatura de ingredientes é essencial para facilitar e agilizar a identificação e controle da composição dos produtos cosméticos e também fazer cumprir as regulamentações e normas de segurança, evitando o uso de substâncias nocivas e garantindo que os produtos estejam em conformidade com as normas de segurança impostas pelos órgãos reguladores. Agências como a FDA nos Estados Unidos, a Anvisa no Brasil e a Agência Europeia de Produtos Químicos na União Europeia estabelecem diretrizes rigorosas para a rotulagem de ingredientes em produtos cosméticos, garantindo que os fabricantes cumpram as normas de segurança e qualidade. E isso é essencial para proteger a saúde dos consumidores, porque garante que os produtos atendam a padrões específicos antes de serem lançados no mercado. O nickname também é muito importante para a comunidade científica, porque ela segura a uniformidade, entendimento e precisão da informação científica, além de garantir a rapidez na atualização do conhecimento técnico-científico, sem perda de informações essenciais, além de estimular a pesquisa e o desenvolvimento de produtos mais seguros e eficazes, permitindo que a indústria de cosméticos evolua continuamente. O uso de uma nomenclatura familiar reconhecida também facilita o trabalho de médicos, farmacêuticos e dermatologistas, que necessitam orientar seus consumidores de forma mais precisa, ajudando a identificar os agentes responsáveis pelas reações adversas, bem como a rastrear possíveis efeitos colaterais. E para o consumidor, uma das principais razões para a existência da nomenclatura de ingredientes cosméticos é proporcionar transparência aos consumidores, facilitando o entendimento dos ingredientes presentes em um produto cosmético, permitindo assim a comparação e discernimento entre os produtos equivalentes durante a decisão de compra. Para pessoas com alergias ou sensibilidades a ingredientes específicos, a nomenclatura padronizada e clara é crucial, porque com os nomes padronizados, os consumidores podem identificar alérgenos, ingredientes que tenham sido desaconselhados por um profissional de saúde ou ingredientes com os quais podem ter problemas de saúde específicos. Isso ajuda a evitar reações adversas na pele ou a agravar condições de saúde pré-existentes, minimizando aí riscos para pessoas com pele sensível, alergias ou condições dermatológicas. Além disso, em casos de reações adversas, o consumidor pode identificar os ingredientes a serem evitados no futuro. Entretanto, apesar dos consumidores esperarem um alto nível de transparência e quererem conhecer todos os ingredientes presentes em um produto cosmético, ainda é preciso educar a população em relação a entender o que o Inkineme quer dizer. Na tentativa de facilitar para o consumidor identificar a composição de um produto cosmético, foram criados aplicativos que permitem aos usuários pesquisar qualquer ingrediente listado no Inkineme, como o aplicativo Inki Beauty, ou pesquisar em bancos de dados eletrônicos desenvolvidos por organizações sem fins lucrativos que listam aí os ingredientes e os produtos mais seguros e saudáveis, ou se contém aí algum ingrediente preocupante, como o Skin Deep, da Environmental Working Group. Além disso, após a manifestação de algumas organizações e de uma consultoria pública para que a sociedade opinasse sobre a proposta de atualização dos requisitos técnicos para rotulagem em produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, foi aprovada no Brasil uma resolução que obriga a descrever o nome dos ingredientes cosméticos em português. A versão mais recente neste momento é a RDC 773 de 2023, então a nomenclatura Inki continua obrigatória, mas agora também tem que colocar em português. Também é essencial para uma comunicação eficaz dentro da indústria de cosméticos, porque a padronização dos nomes dos ingredientes ajuda aí os profissionais da área a discutir formulações, trocar informações e garantir que as expectativas do cliente sejam atendidas de maneira consistente. Além disso, o Inki Name é muito importante para o formulador, porque a partir do entendimento desses ingredientes é possível, em alguns casos, saber se a matéria-prima é espessante ou emocionante, por exemplo, somente pelo Inki Name. Além de possibilitar copiar um produto concorrente que foi lançado ou fazer um produto inspirado nesse produto pela descrição da composição da embalagem. Então isso é muito comum na indústria cosmética. E eu não sei se você já percebeu, mas o Inki normalmente começa com a água. Isso acontece porque, na maioria das vezes, os ingredientes são listados em ordem decrescente de quantidade, ou seja, da maior concentração para a menor concentração. Então, como geralmente a água é o ingrediente que usamos em maior quantidade em uma formulação cosmética, é comum que esteja descrito no começo da lista. Depois, é descrito os demais ingredientes usados até chegar no que foi usado em menor concentração, que geralmente é a fragrância e o conservante. Mas essa não é uma regra geral usada por toda a indústria não, tá? Produtos europeus e americanos descrevem os ingredientes na ordem da maior concentração utilizada para a menor. No Brasil, por exemplo, não é obrigatório colocar os ingredientes em ordem decrescente de quantidade, mas algumas empresas seguem essa ordem, principalmente as que exportam. Mas uma grande maioria embaralha a ordem dos ingredientes, até mesmo para despistar um pouco aí a concorrência. A Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos, ela também desempenha um papel importante para a inovação e desenvolvimento de novos produtos cosméticos. Com nomes padronizados e bem definidos, os fabricantes podem comunicar de forma eficaz os avanços tecnológicos e inovações em suas fórmulas. Isso estimula a pesquisa e o desenvolvimento de produtos mais seguros e eficazes, permitindo que a indústria de cosméticos evolua continuamente. E por fim, com o Comércio Internacional de Produtos Cosméticos, uma nomenclatura padronizada é essencial, porque como os nomes dos ingredientes são consistentes em diferentes regiões do mundo, isso facilita a exportação e importação de produtos, ajuda na conformidade com as regulamentações de segurança e rotulagem em diversos países. Então é isso! Agora você sabe um pouco mais sobre a Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos, e como ela é uma parte essencial da indústria cosmética, desempenhando um papel fundamental na proteção dos interesses dos consumidores, na garantia de qualidade, segurança e transparência na indústria de produtos de beleza e cuidados pessoais. Espero que tenha gostado! Não deixe de curtir e de se inscrever no canal, e não se esqueça de entrar no nosso grupo do WhatsApp de Dicas de Produção de Cosméticos, o link está na descrição deste vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo! Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti